Eu agradeço a pergunta, agradeço poder participar da TV Abrap, é com muito orgulho realmente que a gente fala aqui com vocês, através até da amplitude e da penetração que vocês têm no mercado de previdência complementar hoje, fechado. Realmente o evento de São Paulo é um evento diferenciado. Por que ele é diferenciado? Porque nós temos basicamente um terço das entidades de previdência por aqui. Então isso faz com que nós tenhamos um fluxo maior de pessoas, isso faz com que os debates muitas vezes sejam maiores, porque as entidades de previdência aqui são ligadas a empresas nacionais, empresas multinacionais. Nós temos um clima não tão quente na área política, vamos chamar assim, como existe em outras regiões do país. Então isso coloca uma sistemática diferenciada para o estado de São Paulo, para a nossa regional sudoeste. O encontro, ao meu ver, até o momento atingiu, ou até mesmo superou o esperado. Nós tivemos aí grande quantidade de pessoas. Tivemos o café da manhã com o doutor Carlos de Paula, com a possibilidade de uma conversa franca, onde as entidades colocaram as suas angústias, as suas necessidades e tudo mais que é preciso para o fomento da previdência complementar, olhando por essa ótica de patrocinadores ligados a empresas, principalmente as empresas multinacionais, e também faz parte do sistema, merece ser ouvido, merece ser tocado nos temas das leis complementares 108 e 109 no processo. O momento, infelizmente, que nós vivemos aí, politicamente e economicamente, do país, é um pouco adverso, fora do padrão, mas a entidade de previdência complementar é muito mais do que isso. As entidades investem os seus recursos, todos nós sabemos, por períodos extremamente longos, 50, 60, 70 anos, duration de 10, 20 anos aí pela frente, as entidades mais novas. Então, o momento é difícil, requer uma análise, requer trabalho, requer conhecimento dos investimentos, todos esses fatores encontrados nas nossas entidades de previdência. Nós vamos passar por isso. Agora nós temos um ponto adicional aqui também, que nós estamos discutindo bastante, que é a questão da UniaBrap. A UniaBrap vem em fomento à área, vem com uma forma de trabalhar diferenciada, prezando muito a qualidade dos seus cursos, prezando muito a informação que é passada para os participantes, para membros de conselho, para todos que vão buscar os seus cursos. O UniaBrap começou, basicamente, esse ano com os trabalhos, já conta com mais de 23 cursos abertos, já conta com um curso para conselheiros, que está sendo colocado como Estado da Arte na área de Educação. E também temos aí, essa semana, o lançamento da revista Fundos de Pensão em Inglês, que é o nosso primeiro passo na área de internacionalização da UniaBrap. Então, o Estado de São Paulo, nossa regional aqui, em Sudoeste, traz coisas boas, um evento de boa qualidade, as discussões têm sido muito profundas. Eu acho que nós estamos atingindo plenamente os objetivos. Legenda Adriana Zanotto